Porque Jesus é o Senhor. Quando se trata de entender todas as coisas, Ele é a minha chave hermenêutica interpretativa para entender a vida, entender as Escrituras e entender qualquer outra coisa. Até para entender física quântica, até para entender o significado do Universo. Ele é aquele em quem habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Portanto, tudo mais só tem sentido iluminado por essa luz. E tem que ser completamente coerente com ela. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma